Eu era um neguinho, vendo tudo do lado de fora Maravilhado com o baile, caralho, olha agora Veloz na sessão, convite pra inserção da voz Num beat, irmão, claro que é nóis Cortação pra pelo que ama e pra zona sul Eu admiro bala e lama, mas prefiro sul e sul Cê sabe o que diz que é, irmão Nós enchendo o canto da limofina e voltando pra casa de bosão Não, hoje não, não, dessa vez Me livrei da depressão, tava fácil, vocês, aí patrão Tô tô, não acho certo, o senhor pra mim é Deus E os coxinha não chega, tem fé, diz que infeto, omisso, moleque Vacilão, saiu do show, revolucionou, quebrando os orelhão Deitou na calçada, loucão Confiriu, deu a intenção Deitou a vibe, eles não sabem o que faz Ter sabedoria pra que mude antes do arquijais Hoje tudo é high-tech, wi-fi, internet, bluetooth, mil graus Calor de proximidade digital Contato virtual, outro elo, cliente, superficial e rápido Porque com a vida ia ser diferente Resta nóis saber se colocar Saber usar os meios sem deixar os meios A nóis queda drone na geladeira Luxo, fartura Puxa, comer ovo por opção Puxa, gadas no Morumbi Entenda, não que eu queira fugir daqui Eu quero é viver de renda Caquetinha, bonitinha, de sainha apertada De preguinha, curtinha, toda impereditada Um gato, nóis, furrasqueiro Um solzinho, mais nada, entendeu? Entendeu, tio? I love quebrar Os manuveiros, vem Os vagabundo, dão As minazinhas, vem Atrasalados, dão Cê sabe qual é Sim Mostra de fação Sim Direto de coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí, desculpa Quebrada é Limpura que eu acerto pra semana Mandada com a de pé A que a gente mais ama Ligar todo mundo é conceito Não fama Eu ligo quem é Eu, quem não é Me engano Me procuro qualquer Descolar uma grana Ha, ha, ha Aí, viver igual bacana Ter meu salvo a festa E da lama Primeira classe, né? Eu e minha cama Férias na Guiné Ou Copacabana A Bahia é santa fé Beira de Santana Bebopo de Apoché Tô pra Cajarana Na Bahia, mas já na paré Deus a baiana Fazenda de papel Plantações de cana Brasil no pé e no peito África mama Patativa do açaré Melhor que os melodrama Qualquer coisa grita nóis Tão uma paz dama Bando de Zé Nois tá fake Mábia siciliana Família unida Até no meio das ratazana Pra não tomar velé De qualquer satana Rei de ralé Personifica Carmina Burana Nosso palé E canta no fim de semana Famosa do cabaré Batulha as garrafas de grama Chefe famoso igual Obama Mocada igual Osamba O resto dos mané Que é seu luar Santana Os marugueros Vem Os vagabundo Dão As minazinhas Vem Atrasalados Dão Você sabe qual é Sem Mó satisfação Sempre direto De coração